Eu acho que a gente precisa ter muito controle para falar as coisas, mas eu acho que quando a coisa passa do limite, a gente precisa ser duro com as pessoas. Sr. Alexandre Pássaro, ou o senhor toma uma providência ou o senhor pede demissão no seu cargo, porque o seu trabalho no futebol do Vasco é muito ruim, muito ruim. O senhor é hoje um fracasso no comando da direção executiva do Vasco. O senhor montou um time ruim, com jogadores que não deram certo, o senhor não consegue transmitir ao seu time, como diretor executivo, alma, determinação, o time tem a cara da gestão atual do Vasco, que é uma gestão fria, é uma gestão que não se comunica, é uma gestão que prefere ficar quieta, é uma gestão que não reage às coisas e quando reage, reage mal com a infeliz carta de hoje. Então, Sr. Alexandre Pássaro, o senhor precisa hoje tomar uma atitude. Não sei qual é, acho que é mais urgente. E eu não sei se o senhor está tentando alguma coisa, o senhor não fala, o senhor dá entrevista bimestral, o senhor dá satisfação para um clube de 20 milhões de torcedores, o senhor acha que deve estar no Desportivo Brasil ainda, mas o seu trabalho é horroroso no Vasco. O senhor gosta muito de controlar as coisas, gosta muito de saber o que está acontecendo, os bastidores, os interiores, recebe lá o clipping, o press release, o que acontece, o que saiu na mídia, isso o senhor procura saber muito, procura entender quem é que está fazendo o ataque. Quem está fazendo o ataque é o senhor, quem está cobrando do senhor sou eu, sou eu, Flávio Dias do canal Atenção Vascaíntios. O senhor nunca fez uma live em nenhum canal, o senhor não deu entrevista, só dá entrevista para o Sistema Globo. Tudo bem, é uma opção. O senhor nunca deu uma satisfação ao torcedor do Vasco. As entrevistas é tudo gravado. Agora, o senhor aparece quando o Aptro prejudica o Vasco, que não é novidade. A gente é roubado há 20 anos. Aí é mole gritar. Agora, cadê o seu trabalho? Para formar esse time, esse time que mais uma vez se repete, é frouxo. Time sem alma, time sem coração. E o que mais me preocupa, senhor Alexandre Pássaro, que só fica nas coletivas ao lado do treinador Lisca, eu acho que você contaminou o treinador do Vasco. Porque a última esperança que eu poderia ter no Vasco está indo embora. Porque eu esperava o Lisca doido. Mas eu acho que o doido ficou na porta de São Januário. Porque o que veio para o Vasco é outro Lisca. Um treinador que vê o Vasco receber um gol de empate, vai para o banco, senta. Perde o controle emocional. Aí vai o seu auxiliar para a beira do campo. O senhor acha que o senhor passa, senhor Lisca? Que tipo de mensagem para os seus jogadores? Porque vocês todos, desde o Marcelo Cabo, todo mundo, são muito desequilibrados. É um problema sério psicológico do Vasco. De um time à beira de um ataque de nervos. O Mucão é um jogador que não tem condição psicológica ainda de jogar no profissional do Vasco. E já de tempos. Ou se a gente botar quase um ano atrás aquele gol do Defensa e Justiça, ele evoluiu muito. Evoluiu. Aí ele foi o goleiro no jogo do Vasco, Flamengo 3x1. É 1 em 100. Goleiro que não sabe jogar com os pés. Goleiro que faz cera. Tive uma bola de escanteio, porque a bola bateu no jogador do Vasco. Ele achou que a bola era do Vasco. Aí deixou a bola sair. Era de escanteio para o Vasco. Porque não tem postura. Você sabe por que o Londrina ganhou do Vasco hoje? Você sabe por que o Remo ganhou do Vasco hoje? Porque os caras têm culhão. Têm alma. Eles acreditam que o time do Vasco é uma porcaria. Vamos para dentro. Vocês viram o banco do Londrina hoje? Jogando junto. O banco do Vasco fica sentado. O treinador senta. É uma passividade só. É a cara de quem está lá, gente. Passivos. Pessoas passivas. Pessoas que veem a banda tocar. Como o Vasco está há anos com a banda tocando. E eu quero saber o seguinte. E aí, José? E aí, Jorge? E aí, Alexandre? Nós vamos fazer o quê? Com esse time? Com esses jogadores que são frouxos. Que não têm alma. Que não sabem o que é o Vasco. Porque os jovens são esquizofrênicos, ao que parece. Todos eles abalados. O lance do Ricardo Graça é típico de um jogador que está... Agora é incrível. O cara faz o jogo sem dele. Chega cheio de moral. E faz isso, gente. O que é isso? É o quê? É excesso de confiança? Porque se eu errar... Como ele disse no final do jogo, que eu fiz questão de ouvi-lo. Porque eu ouvi ele falando. Não, eu vou falar. A culpa é minha. A responsabilidade é minha. Vamos nos preparar que nós temos um jogo sábado. A gente está cansado, Ricardo Graça, desse tipo de discurso. Que todos os seus companheiros, é o Romulo. Todos eles vivem repetindo esses discursos. Porque vocês não entendem o que é o jogo. Ah, o Vasco deu 11 finalizações no primeiro tempo. Um jogo horroroso. Porque o Londrina é muito ruim. Mas o Londrina, o Remo, o Locha, o Buda, o Sul... Todos correm 90 minutos. O Vasco não. O Vasco anda. O Vasco olha. O Vasco não tem intensidade. Jogadores que não marcam saída de bola. Jogadores que não pressionam para recuperar a bola. Time cheio de mimizinho. Cheio de toquezinho. Agora, pintar o cabelo de amarelo. Né? Hoje é um 3. Juninho, Bruno Gomes e Pec. Pintar o cabelinho de amarelo. Sabe qual é? Pintar o cabelinho de amarelo. Posso ficar maneiro aí. Porra. Para tirar foto com as mina. Como fez seu Juninho mostrando Peczinho de dinheiro. Porra, maneiro aí. Mas sabe o que é isso? Já falei isso aqui no canal. É falta de comando. Porque nós estamos precisando. É de jogador com caráter vencedor. Gente que fique puta dentro do campo. Que não tem. Não tem um jogador que se indigna. Aliás, tem um. Que nitidamente se incomoda. Que é o Germán Cano. Cano hoje foi no meio de carro. Foi na ponta direita. Foi na ponta esquerda. Tentou fazer os diabos. Porque ele está vendo que o Baco está naufragando. E esses caras estão tudo aí caladinho. Quietinho. E o que mais deixa louco é o treinador. Que me parece que entrou, infelizmente, no Maragem. Entrou na serenidade do Vasco. Na calmaria que é o Vasco. Porque a semana foi ótima. Poxa. Ah, Flávio. Mas o Vasco fez 1x0. Fez. Fez 1x0. Jogando mal. Minha opinião. Jogando mal. Time para mim que não tem alma. Que não tem coração. Que não tem intensidade. Porque, sinceramente, o Vasco fez 1x0. Você confiava que o Vasco ia segurar esse jogo até o final? Eu não. Pomo não confio no time do Vasco. Em momento nenhum. Nem se fizer o gol aos 40 do segundo tempo, eu acho que o Vasco está garantido com a vitória. Porque é um time que não marca. É um time que marca com o olho. É um time que olha. É um time que não tem atitude. Que não tem força. Força física, inclusive. Zero. Zero de força física. Na única bola de intensidade, o Vasco fez o gol. Quando adiantou a marcação, o Romulo roubou a bola. Cruzamento do Jabal e o Marquinhos Gabriel. Mas aí você vê um treinador que faz uma alteração no intervalo. Mantém o Marquinhos Gabriel pela direita. O Jabal pela esquerda. Ah, um cruzou para o outro, para o gol. Mas não jogaram nada. Atrapalharam o ritmo do jogo. O time do Vasco é lento. O time mudou rento. O time devagar. Transição lenta. Aí quando perde a bola, olha. Time sem força. Seu trabalho, Lisca. Tudo bem, você está sem tempo para trabalhar. Mas pelo menos, animicamente, está muito ruim já. Eu já posso dizer isso. Você não está transmitindo o doido que a gente achou que você ia transmitir para esse time. Esse time pode ser tudo. Mas esse time é muito normal. E a gente está precisando de doido. Eu hoje estava comentando com os amigos. Os times do Vasco, super campeões, sempre tinham bandidos. Bandidos. Bandido que eu digo ao jogador. Mala. Jogador chato. Aí em 77, a gente estava falando de Mazaropi, Orlando, Abel. Aí nós vamos em 88, 87, Fernando, Giovani, Roberto, Romário. Aí você vai para 92, um monte de bandido jogando. Esmarca no cara chato pra caramba dentro de campo também. O time do Vasco é passivo. Edmundo em 97. O time do Vasco é um time que chapa lá. Ah, vamos embora. Vamos jogar. Só que alguma coisa precisa ser feita. Precisa. Porque a campanha do primeiro turno do Vasco é ruim. E num clube normal, o senhor Alexandre Pássaro teria que estar ameaçado de cair. Hoje. Hoje. Teria que ser ameaçado de cair. Mas ele é o querido. É o queridinho. É o pode tudo. Pode não, senhor Alexandre Pássaro. Não pode não. O senhor não pode fazer o que o senhor está fazendo com o Vasco. O seu trabalho é ruim. É muito ruim. E o senhor tem que ser cobrado muito seriamente. Bota a cara. Dá a cara a tapa. Dá satisfação ao torcedor. Contrata. Cobra dos seus jogadores. Cobra do treinador. Não seja frouxo como o seu time está sendo. Porque é um absurdo o que vocês estão fazendo com o time do Vasco. Com a torcida do Vasco que não merece isso. É uma vergonha isso. Agora no vestiário tem que comer no esporro. E presidente Jorge Salgado. Bote a cara para falar com o seu diretor executivo. Não passa a mão na cabeça. O senhor confia muito nele? Passa a desconfiar. Porque o trabalho dele é ruim. Se o senhor quer fazer o Vasco ser uma empresa, o diretor de futebol da sua empresa está fazendo um péssimo trabalho. O balanço dele para ele apresentar no primeiro trabalho dele foi péssimo. O Vasco é nome colocado no campeonato brasileiro jogando um futebol horroroso. Só jogou um jogo bom contra o Guarani. Jogou 18 partidas abaixo da crítica. Sofrendo para ganhar e quando perde, perde dessa maneira. Como foi contra o Remo. Da gente ouvir jogador do Remo sacaneando o Vasco depois do jogo. Quem é o Eric Flores? Mas ganhou. Ganhou. Porra. O cara tem todo o direito, gente. Todo o direito. Todo o direito de sacanear. Dizer a freguesia continua, porque ele jogou no rival. E a gente tem que aturar isso? E esses caras continuarem com esse discursinho? Porque não vai ganhar do operário. Não vai ganhar. Com essa atitude, com essa bolinha, com esse time frouxo, esse time sem jogador, com tesão, não vai ganhar. E não vai subir. Se subir, vai ser pela ruindade dos outros. Só que o Vasco é pior. Tem sido pior. O Vasco perdeu hoje para um dos piores times do campeonato brasileiro, gente. Em casa, se esses jogadores não sentem isso, a gente não sabe mais o que a gente faz. Eu sei. Nós aqui sabemos. Eu sei que o senhor não gosta de aparecer, mas tem que botar o dedo. Tem que fazer alguma coisa. Não adianta só em véspera de jogo ir lá no CT visitar, saber se está tudo bom. Cobra do seu diretor executivo, que está sozinho, que toma as decisões, que manda prender, manda soltar. Mas e o time? Ele é diretor executivo de futebol. Cadê o time? Cadê? Ridículo. Ridículo. Se o senhor não sabe fazer futebol, peça demissão, seu pássaro. Ou então peça ajuda. Ainda dá tempo. Tem 19 jogos para tentar fazer alguma coisa. Porque o primeiro turno seu foi horroroso. O campeonato carioca seu foi horroroso. Horroroso. E está contaminando quem chega. É jogador e é treinador. Todo mundo entrando no marasmo. Todo mundo entrando no... Tá bom. A gente vai ganhar a qualquer momento. Vai nessa. Não vai não. Porque Série B é isso aí. É o Londrina hoje. É o Safira roubando a bola lá na frente. Acreditando que podia roubar a bola do Ricardo Graça. Roubou e sofreu o pênalti. Vê se o Marquinhos Gabriel faz isso. Vê se o Léo Jabá faz isso. Vê se o Sarrafiore faz isso. Vê se algum jogador do... Vê se o Bruno Gomes faz isso. Vê se o Juninho faz isso. Aqui, ó. Que fazem. É bolinha no pé e... Lambam os beijos. Lambam os beijos. Patético. 23 e 49. Pode botar o pessoal aí na tela, por favor, ele. Ai. Saco cheio desses caras. Saco cheio de vocês, cara. Vocês não merecem estar no Vasco. Vocês estão sendo covardes com o Vasco. O que vocês estão fazendo no Vasco é covardia. Esses jogadores têm que ser cobrados, porra. Precisam ser cobrados de alguma forma. É um absurdo isso, gente. O Vasco não pode perder pro Londrina em casa. Os caras sabendo que ganhando vai pro G4. Pra ficar nesse marasmo. Nesse monte de cara de bunda em campo. Todo mundo com cara de... Perder. Vai pro inferno vocês, porra. Para de desculpa. Assume que fez merda e melhora no sábado. Entra com o coração que vocês não têm. Time de frouxo. Frouxos. Vocês são frouxos. Todos vocês. Pararam de passar a mão na cabeça desses caras. Pararam de passar a mão na... Ah, Lucão. Por que o Rolls não jogou? Por que jogou o Lucão? Que tá há cinco meses sem jogar. O último jogo dele foi contra o Brusque. Lá em junho. Por que tem que jogar o Lucão? Fala pra mim. É o quê? Porque é o goleiro da seleção? Que ganhou a medalha sem jogar? Tinha de escolha errada, porra. Por que o treinador muda três jogadores, faltando três minutos pra acabar o jogo? Tem cinco pra fazer, seu Lisca? Por que o time toma um empate e o senhor vai pro banco? Com cara de derrotado? É o Vasco, pai. Tá faltando a sua filha falar isso pro senhor. É o Vasco, pai. Parece que o senhor tá achando que tá na América Mineira, pai. Saco esses caras. Covardia isso.